A justiça de Pernambuco decretou hoje a prisão do cantor Gustavo Lima. Ele é investigado numa operação que apura lavagem de dinheiro ligado à exploração de jogos de azar e apostas esportivas. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. E ocorre no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bizerra, no começo do mês. Segundo a justiça, Gustavo Lima teria ajudado José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas Vaidebete, e a mulher dele, Aisla Rocha, a permanecerem fora do Brasil. Os dois têm mandados de prisão em aberto desde a deflagração da operação no dia 4 de setembro. O cantor viajou à Grécia no início do mês para comemorar o aniversário dele, e o casal estava entre os convidados. Na decisão de hoje, a juíza diz que é imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, nome de registro de Gustavo Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. E aponta que no retorno da viagem à Grécia, o avião que transportou Gustavo Lima pode ter deixado José André Rocha Neto e Aisla no exterior. Na ida, a aeronave transportou Gustavo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia-Atenas-Cavala, também na Grécia. No retorno, o percurso foi Cavala, Atenas, Ilhas Canárias, Goiânia. O que sugere que José André e Aisla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias da Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação, evidenciando que a conivência de Gustavo Lima com foragidos perpetua a impunidade em contexto de grave criminalidade. A decisão desta segunda foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo a realização de novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares. No mandado de prisão expedido hoje, a magistrada diz que não vislumbrava nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. A juíza também determinou a suspensão do passaporte de Gustavo Lima. Esse é mais um desdobramento da operação que mira um grupo que, segundo a polícia, usa sites de apostas esportivas legalizados para lavar dinheiro de jogos ilegais. As investigações começaram há quase dois anos. No início do mês, a Polícia Civil de Pernambuco e de outros quatro estados, com apoio da Interpol, cumpriram 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. A justiça determinou ainda o bloqueio de bens no valor de R$ 2,1 bilhões dos suspeitos. Na ocasião, os agentes apreenderam passaportes, joias, dinheiro, carros de luxo e aviões. Um deles estava em Jundiaí, em nome da empresa Balada Eventos e Produções, do cantor Gustavo Lima. Hoje, nossa equipe de reportagem esteve no escritório Balada Music, em Goiânia, e na fazenda do cantor, em Bela Vista, de Goiás, na região metropolitana. Mas não o encontramos. A defesa do cantor Gustavo Lima declarou que a inocência dele será demonstrada, que ele jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento do país e que não há envolvimento dele ou das empresas dele com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana. Agora há pouco, a Justiça de Pernambuco concedeu um habeas corpus para alguns investigados na operação Integration. Na lista estão o dono da empresa de apostas, Vaidbet, José André da Rocha Neto, e a mulher dele, Aisla Rocha. Também foram beneficiadas a influencer e advogada Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra. Obrigado por assistir.